Fala galera o que que está falando a gente aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui só com a minha joga de galerinha se inscreva no canal deixa o like com vocês gente compartilha nas redes sociais de novo com seus amigos também nas redes sociais gente ó tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a jogo ali contra a equipe do Atlético Mineiro conseguiu uma ótima vitória para querer eles era o líder do campeonato a gente conseguiu tirar eles da liderança e a equipe do Paris Germain assume a ponta da tabela nesse vídeo aqui foi um jogo ali muito difícil também agora contra a equipe ali ó do Boca Juniors e no próximo vídeo tem um jogo aqui ó contra a equipe do Barcelona bora tentar ganhar esses dois jogos aí para tentar quem sabe a gente pode assumir essa liderança a gente passa a 3 pontos ali atrás do líder do campeonato depois a gente vai ver isso aí bora ver como é que foi o jogo que a gente não pode ter perdido esse jogo contra a equipe aí do Boca Juniors então ó só faltam ali só 3 rodadas aí para acabar o campeonato a gente tá na rodada ali ó que vai ser agora contra a equipe do Barcelona rodada 16 contra o Barcelona então faltam mais 2 jogos aí para acabar aqui depois da 3 jogos com a equipe aqui do Barcelona bora tentar também essa vitória ali contra eles mas primeiramente bora ver o jogo como é que foi aqui ó contra a equipe do Boca Juniors Boca Juniors então é bora ver que primeiramente aqui ó nosso time a gente foi com essa equipe aqui ó contra a equipe de eles e tem uma notícia muito boa aqui para a gente gente aqui ó Gaitan já está de volta aqui já está ali um já um reforço muito bom ali para jogar contra a equipe do Boca Juniors depois a gente vai ver aqui ó a prévia da partida ali contra a equipe aí do Barcelona mas primeiramente bora ver aqui ó nosso desempenho contra a equipe aí do Boca Juniors o jogo foi na casa deles o jogo aqui deixa eu ver como é que foi o jogo é foi na casa deles o jogo então bora pra cima deles ali ver como é que foi aqui o nosso desempenho quem sabe a gente sair daqui com essa vitória e também ó torcer para a equipe do Paré Sergermain e também a equipe do Atlético Mineiro P.O. Atleto Mineiro contra a equipe do Barcelona e o Paré Sergermain contra a equipe do Fluminense bora ficar de olho nesses dois jogos aí para ver ali quem foi que perdeu o jogo e aqui ó a gente foi ali com a equipe que eu mostrei a vocês esse foi o nosso time então bora ficar aqui no nosso jogo ver como é que foi aqui o nosso desempenho e aqui está a equipe aí do Boca Juniors então não tem jogadores ali ó tem pastores é conheceu o Alexi Sanches ah eu ia dizer que tem uma equipe fraca mas não pelo que eu estou vendo aqui ó da Filho Luiz só jogador aqui muito bom tem a equipe aí do Boca Juniors então ó tem ali só uma só pra gente ali aos 23 minutos do jogo a gente começou muito bem ali contra a equipe aí do Boca Juniors pensei que a gente ia começar muito mal o jogo mas não começamos ali fazendo um gol tem mais um lance agora para o Alexi Sanches olha o Periano que faz uma ótima defesa e garante ali nosso 1x0 contra a equipe esse tempo primeiro tempo foi esse aí 1x0 ali contra a equipe aí do Boca Juniors começando bem a gente já está jogando bem porque eu pensei que ia ser um jogo aqui que a gente também não ia jogar bem mas tá aí dois jogos que eu disse que a gente que eu pensei que a gente não ia jogar bem então a Abelha quase que consegue ali abrir o placar e aqui ó tem aqui os demais resultados apareceram 2x0 na equipe ali do Fluminense vai ali garantindo ali os 3 pontos e o Atleto Mineiro também 1x0 ali na equipe Barcelona e a gente vai mais ou ali ó com o Pilar Abelha os 261 minutos do jogo ali contra a equipe do Boca Juniors também a gente fez duas substituições entre o número 18 número 18 e o número 16 foi aqui ó entrou aqui nosso número 18 que foi André entrou também aqui nosso número 16 que foi esse Henderson que foi nossos dois jogadores aí que entrou no seu tempo esse aí final do jogo ali passou um pouco rápido aqui o jogo Azamua e Belaraba ali fez nossos gols pra ver aqui ó como foi o nosso desempenho aqui dos demais jogadores ó ele tá com a equipe muito boa né tá com a equipe muito boa na defesa hein esse Davi Luiz esse Rojo aqui ó Marco Rojo parece que é o nome dele ali é um bom jogador se não me engano ele é da equipe do Manchester United é um bom jogador ele tem aqui o Spina e Gago Fernandes aqui também é um jogador muito bom então esse Gago Pastore esse Alex Silva eu não sei se ele é Silva hein Alex Sanches e Abelha aqui foi muito forte ali a equipe do Boca Juniors aqui ó tem o desempenho dos nossos jogadores foi bem no posição 8 aqui ó Belaraba vem jogando muito bem nesses dois últimos jogos Pérez não atuou muito bem então ó vou deixar Pérez no banco nesse próximo jogo ó ele não jogou bem então deixa ele fora nessa próxima partida tá com o Gaetano ali no lugar dele aqui ó tem também aqui os demais resultados aqui no nosso jogador e vamos ver como é que foi que a estatística da partida a gente ficou aqui ó com 55% contra 45 deles total de 16 jogando contra 10 chutes no gol acertamos 7 contra 2 esse campeão teve 7 contra 6 e cartões amarelo teve um pra gente contra nenhum deles e cartões vermelho teve nenhum para nenhum dos lados da partida galera então ó foi uma boa resultado pra gente bora ver como é que está aqui a tabela do campeonato será que a gente tá líder ah não a gente viu ali que os nossos adversários aqui ó conseguiu a vitória aqui o aqui do Atlético meteu 2 a 0 na equipe do Barcelona e o Paris Saint Germain meteu 2 a 0 também na equipe do Fluminense e a gente meteu 2 a 0 na equipe aí do Boca Juniors a gente ferrou nessa aqui ainda em terceiro colocado ali com 29 pontos 22 vitórias a equipe do Atlético ali ó está ali com 31 pontos o Stahl em segundo colocado ali e o Paris Saint Germain na liderança ali com 4 pontos na nossa frente ali de vantagem é muitos pontos tá do nosso time mas quem sabe nessa reta final ele possa ali perder jogo aí a gente possa assumir essa tabela aí essa ponta aí na tabela galera então ó pode ver aqui como é que está aqui a primeira divisão aqui do campeonato quem é líder aqui ainda o Arsenal está na liderança ali com 36 pontos o Internacional em segundo e tem os demais times aí para baixo da tabela aqui ó agora na terceira divisão aqui do campeonato São Paulo na liderança ali Manchester City segunda colocada ali ó vem vindo muito bem nos últimos jogos aqui na equipe da São Paulo na equipe de 13 empate é consecutivo e o Manchester City ó se aproxima ali está empatado em pontos ali com a equipe da São Paulo se ele não conseguir atletar ali nessa próxima roda ali a equipe do Manchester City ali pode assumir essa tabela aí do campeonato o nosso Santa Cruz começou muito bem a temporada ali e agora tá mal tá ali em quarto colocado ali segurando ali segurando ali a classificação aí para a segunda divisão e aqui na quarta divisão que está na liderança aqui é a equipe do Colo Colo é esse aí a equipe do Colo Colo ali ó em frente derrota ali nessa última resultado foi contra aqui Colo Colo perdeu para a equipe aqui do Parma hein o Parma consegue ali derrotar ali do campeonato e o Chelsea se aproxima ali com 29 pontos também empatado que vem com a sequência de vitórias aí muito importante aí no campeonato da equipe do Chelsea esses aí são os demais times aí as demais liga aí da tabela e aqui ó tem também aqui da gente e tem o resultado a gente já viu nosso próximo jogo vai ser contra a equipe do Barcelona e depois contra a equipe deixa eu voltar aqui ó vai ser contra a equipe do Internacional vai ser na casa deles dois jogos difícil e aqui é uma declassificação aqui na artilharia aqui que esse gago ó disse a vocês que é um bom jogador ali ó do Boca Juniors ali tem uns gols aí no campeonato e aqui ó na assistência aqui do nosso time tem gaitan aqui ali na artilharia ali de assistência então bora ver aqui ó nossa nossa prévia da partida ali contra a equipe do Barcelona prévia da partida bora ver como é que vai ser aqui o jogo quantos jogos aí e vem de vitória vem de derrota ali a equipe do Barcelona então é mais bem vindo pelo campeonato eles perderam foi para a equipe ali do Atlético Mineiro que tá com a equipe muito forte e vem de vitória e vem de derrota bora tentar a vitória ali contra a equipe deles aqui ó tem um demais aqui que é o nosso jogadores nossos melhores jogadores e eles tem aqui os melhores jogadores aqui ó tem Maria, Sturid e tem a ver aqui esse Castro não tem três jogadores aí muito bom muito forte aí para pode fazer aí dificuldade para a gente pode trazer dificuldade ali para a gente conseguir vencer a equipe do Barcelona mas bora para cima bora tentar ele vem ali ó com um jogador suspenso ali vem com desfoque na equipe e a gente vai com a equipe completa aqui bora tentar essa vitória ali contra a equipe deles nosso primeiro jogo que a gente jogou contra eles a gente conseguiu a vitória de 2 a 0 contra a equipe deles quem sabe mais um 2 a 0 aí para a gente conseguir esses três pontos e também bora ver aqui ó nossos demais adversários né até me esquecer aqui ó de ver ali provavelmente vocês tenham visto mas deixa eu ver aqui ó não aqui ó nosso jogador aqui aqui do Paris pega a equipe do Deportivo do Lima e a equipe do Atlético Mineiro pega a equipe do Mônaco esses dois equipes aí conseguem essas duas vitórias aí e ajudar nosso time e ajudar em muito cara mas quem sabe ali essas equipes aí possam vencer então bora aqui lá que o nosso dia ó para essa próxima andada eu disse a vocês que a Popak não ia levar aqui na titularidade aqui ó Perinho no nosso time então já vou colocar aqui ó Gaetano bora colocar Gaetano aqui no time vou deixar aqui Pérez aqui no banco Gaetano ele vai pilar direita ali no nosso time a defesa vai ser a mesma meu campo também vai ser o mesmo então situação mudança Perinho ó não jogou bem esse último jogo não é importante que a gente não sofre o gol esse Marco Rocha também não foi muito bem Thiago Silva foi bem e esse Erradu tem uma potência só 6 ali é a média dele, a média dele é um 6 e Layun também não foi muito bem no jogo não então aqui nessa próxima andada ali venha fazer uma ótima partida aí pra gente aqui ó a Lallana foi bem não teve uma potência só 6 cadê aqui ó esse Henderson, esse Henderson teve uma potência 1,6 ele entrando no segundo tempo mas vou manter aqui mesmo esse Lallana pronto, esse vai ser nosso último ali contra a equipe aí do Passemola pronto, bora botar aqui a nossa substituição vai ser ali aos 75 minutos do jogo bora ver aqui quem a gente possa mudar aqui ó botar aqui ó aos 75 do segundo tempo a gente vai fazer uma mudança aqui deixa eu ver vou colocar eu acho mesmo aqui a mesma forma, a mesma mudança que a gente fez ou não porque esse Lallana aqui ó não jogou muito bem porque a gente adiantou ele pra frente então a gente também não tem uma lateral direita a gente tá precisando aí da lateral direita para o nosso time para ser reserva ou também para ser titular porque esse Marco Rocha assim não vive muito bem no jogo não eu acho provavelmente o reforço que ele vai trazer pro nosso time aí vai ser aqui pela lateral direita porque ele tá precisando muito aí de uma lateral para o nosso time se a gente também tem ali ó estão tentando contratar aqui ó nosso meio campo Fagner cadê esse Fagner aqui ó o negócio é sabendo que ele tá aqui só dizer que tem o meu campo aqui da gente aqui estão tentando contratar ele ali mas eu acho que eu não sei se eu vendo ou não não é porque aqui a gente tá fazendo substituição mas tá ali depois eu vou mostrar ali a vocês estão tentando contratar ele ali mas eu vou esperar ali até terminar a temporada e a gente possa vender porque eu não posso vender a gente vai precisar aí de meu campo aí para esse restante do campeonato eu acho que eu não vou mudar ninguém não nosso time não tem muito o que fazer aqui nosso time tá bem então eu vou deixar assim mesmo o time aqui ó Pérez não jogou muito bem aqui pela ponta eu acho que eu posso fazer uma dessa aqui se eu for fazer galera aqui no ataque tirando aqui o Manzu Kit e botando o Pérez mas ele tem uma lateral abaixo ali então não vai valer muito a pena não eu vou deixar o mesmo assim bora aqui ó cancelar aqui deixa eu fazer aqui essa essa substituição então eu vou deixar assim o time deixa eu tirar aqui ó nossa coisa aqui pronto esse é o nosso time ali para essa próxima rodada então vou finalizar o vídeo por aqui já passou um tempo ali muito bom ali o vídeo já tá um bom também então bora finalizar aqui o vídeo com vocês deixa eu ver aqui ó tem mais alguma coisa aqui para mostrar pra vocês é só tem esse é esse aqui ó vai aqui que é a equipe da Ponte Preta e também a equipe do São Paulo FC ali tá tentando contratar esse nosso jogador mas vou esperar aqui até terminar aí a temporada faltando ali só três rodadas aí para acabar a temporada do nosso time a próxima temporada aí provavelmente a gente vai estar aí na primeira divisão e lá vai ser coisa grande lá vai ser casca grossa só vai ter time forte aí na primeira divisão então aqui ó então aqui nossos próximos adversários aí para o campeonato então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreve no canal deixe o seu like compartilhe na rede social grava os meus amigos e até o próximo vídeo fui e aí Tchau, tchau Tchau